O Capitão Clark Viva, seus marotos! Fala-vos o Capitão Slag, o tormento da galáxia! Entreguem a vossa nave ou serão atirados para as profundezas do universo! Capitão! Está a repostar! Não é justo! Parece que estes gaiates querem brincar! Espara uma arranjada contra eles, Rastipete! Ei, Capitão! Canhuda! Pronto! Aconte-te, Frank! Livramos-nos deles na cintura de asteroides! Dirigem-se para a cintura de asteroides, Voren! Rastipete! Defina a rota e sobe os defletores de colisão primários! Ai, ai, Capitão! Defletores de colisão... Refletem-nos! Podes fixar alvos inimigos mantendo premido L1. Solta L1 para lançares um ataque devastador. Vou através dos anéis nanotécnicos de indução para restaurar-se a integridade do ca... Acho que isto não vai colaborar, Capitão! Precisamos de medidas drásticas! Chega só! Eu nunca tinha visto uma nave tão rápida antes, Capitão! Andar uns 800 cubitos por segundo sem esforço nenhum! Parece que temos aqui um chique esperto, rapazes! Aposto um copo de rumem como o apanho primeiro! Para rolares, prima L2 ou R2. Cuidado com os astroites, rapazes! Clank, salta para aquela torre! O que quero que tenhas aí é... Propriidade do Capitão Slash! Propriidade do Capitão Slash! Vá lá, rapaz! Não queremos magoar-te! Só queremos matar-te e saquear-te a nave! Atrás, rapazes! Temos o exercício de equipa no sistema Andrômeda! Deixem o Puffypensu Olis tratar deste lorrego! Estou a detectar uma vida na esquerda. Aparece uma nave via a te aborça? Estou a detectar uma nave via a te aborça? Estou a detectar uma leve! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?